TV Cidade está de volta. A Espolagoa 2011 teve recorde de público, muita gente bonita e animação. Veja agora os melhores momentos dessa grande festa. A proposta do bar durante a exposição foi criar um ambiente agradável, mais confortável, né? Tem um grande fluxo de pessoas que reclamavam que não tinham lugar para sentar ou comer um tiragosto melhor ou uma bebida mais apurada. E a proposta do Copa foi essa e graças a Deus está dando certo, o pessoal tem aprovado e a gente está muito satisfeito com o resultado. Viva o time! A Corteira lecolou, o Cowboy segura a Fine. Sensacional! Desceu o Cowboy. A Corteira lecolou, o Cowboy lecolou. Sensacional! A Corteira lecolou, o Cowboy. Sensacional! A Corteira lecolou e a Sensacional! A Corteira lecolou e a Sensacional! Demora, o Cowboy le E quem sempre eu vou lhe adorar Ah, eu não posso dizer Mãe do Padroeira do Brasil Colocamos em suas mãos o nosso trabalho Boa noite, boa noite a todos Eu sempre venho aqui para agradecer E a gente tem que agradecer mesmo Agradecendo a Deus em primeiro lugar Agradecer ao nosso prefeito Que sem você, essa festa Nós não íamos para crescer nela tanto Quero agradecer A nossos patrocinadores Que há 12 anos a maioria deles está presente E principalmente a esse Público maravilhoso de Lagoa da Prata Em toda a região Gente, quero cumprimentar nosso povo do Lagoa da Prata Nossos visitantes Com carinho Vocês sejam bem-vindos, né? Sempre está aí colaborando Todas as festas nossas Em nome do nosso presidente Carlão Carlão, grande presidente do sindicato Te desejo essa boa sorte Essa parceria Meu amigo doutor Tomazio Meu vice-prefeito Valdir Carlussa, Sabrina Rodrigo Marlussa, Zé Antônio Nossos prefeitos da vizinhança aí Zé Antônio, Valdir, Léo Camilo Em nome do creme Cumprimentar todos os presidentes do sindicato Meu amigo Thiago Barril E o Maro O nosso representante do Jaime Martins Gente, não vamos alugar muito Que vocês estão aí para a festa, né? Como o Carlão falou Pediu aos jovens que sejam igual o ano passado Nada de confusão E um abraço a todos E boa festa Tia, sonha Como o Zezé de Camargo e o Luciano E a mãe disse Meu filho, vai embora Que esse mundo inteiro é seu Fiquei muito feliz Com tudo que eu encontrei aqui Estou maravilhado Parabéns à organização Parabéns ao presidente do sindicato Carlão O meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor também é demais É um campo mudado Se escondir uma vez Coração sai machucado O amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso O amor é bonito, é gostoso O Jardim já houve alguma coisa acontecendo, ele vai no ar certo, não sei se mandou o lançou, funcionou, aí o Jardim já foi o primeiro, ele vai, 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 ele vai. Mas eu saio agora com a bolsa do Lucas! É o peço da fé! A turma é trombanda! Ele abriu o porto, o Leandro vai ter de ar! Aqui veio! Foi o dividante do Paulo Silva, abriu, saiu! E aí, caroto, agora deixa o circo lá, girando! Ele não pode empolgar demais! Ele vai parar no todo, mas tá no lugar aí! Palmação! Olha, eu acho que um evento como esse, como a exposição de Lagoa da Prata, atinge todas as áreas da cidade. E principalmente a área econômica, onde vem muitas pessoas visitarem a cidade. E principalmente a área econômica, onde vem muitas pessoas visitarem a cidade. E principalmente a área econômica, onde vem muitas pessoas visitarem a cidade. Juliano, festa maravilhosa, muito bem organizada, uma presença enorme de público. Parabéns para o Carlão do sindicato, a prefeitura municipal que apoia, porque realmente Lagoa da Prata tem hoje uma das maiores festas da região. E quem ganha com isso é o público de Lagoa da Prata, que cada vez mais se firma, não com uma cidade polo industrial, mas também de festa. E quem ganha com isso é o público de Lagoa da Prata, que cada vez mais se firma, não com uma cidade. E quem ganha com isso é o público de Lagoa da Prata, que cada vez mais se firma, não com uma cidade. Eu quero ver tudo com as mãozinhas em cima, senhor Ela me tocou de casa Uma organização incrível, melhorou 100% Esse ano, 2011, está de parabéns Alô galera, nós somos a Dupla Fernando Em Sorocaba, nós estamos por aqui para mandar um abraço A todo o pessoal do Sindicato Rural, daqui de Lagoa da Prata Obrigado pelo carinho de vocês Show maravilhoso, mais uma vez Essa festa que dá exemplo no interior de Minas Gerais De qualidade, de público É isso aí, a Espolagoa A gente espera voltar sempre aqui Espero cantar sempre para vocês Vocês receberam a gente com muito carinho Desde a primeira vez A gente está apaixonado por essa festa Cada dia é melhor O pessoal está de parabéns, o pessoal da organização Espero que vocês tenham gostado do nosso show Que Deus abençoe vocês Se Deus quiser até o ano que vem Valeu galera Como sempre, cada ano que se passa Parece que está melhor ainda A Espolagoa, para mim, não deixa a desejar Nenhuma outra festa Exposição de Minas Para mim foi a melhor Principalmente pelo calor da turma Os mineiros aqui de Lagoa da Prata São excelentes Juliano, o prazer é meu estar aqui com vocês Que são grandes parceiros nossos E cara, falar da Espolagoa É sim, é uma honra para nós Porque é uma festa que a gente acompanha Desde o início Uma festa que cresceu muito E que hoje a gente vê que se tornou Uma das melhores da região Então é muito feliz para a gente De poder comparecer aqui todos os dias Nós gravamos aqui também Mostramos a satisfação do pessoal E estamos aqui curtindo todas as opções Os shows, também a boate do Tatal Que está excelente, muito bom Música Música